Salve galera, bom dia, bem vindos a mais um vídeo do canal aí, Rafael Moraes, instrutor com vocês. Hoje galera, é a vez do João a baciar o carro aí, ó. Hoje nós vamos levar ele pra bacia aí. Vamos com gás. Tá na hora de baciar o carro ali, né, então. O João vai baciar o carro pra gente, vai ajudar a gente aí, né. Então já está na caminha do posto aí, primeira bacia do João. E vamos lá, vamos auxiliar ele aí. Deixa eu falar um pouquinho também, né, na hora de abastecer o carro lá no posto, galera. Sempre deixar a traseira do carro na bomba de combustível que vocês vão abastecer, tá. E como ali a gente está, né, processo de habilitação e tal, a gente, né, não acelera o carro ali no pátio. A gente vai andar só na embreagem e no freio, tá. O pátio do posto ali é plano, né, não tem muita, não tem subida. Então vamos só de embreagem e freio pra não correr o risco de dar uma disparada dentro do pátio, tá. Então, seguiu, partiu o posto. Vamos gravar a entrada do João no posto aí, galera. Relembrando lá, celular no posto não pode usar, tá. Quem é acostumado aí, chegar no posto e ficar mexendo no celular, né, é proibido, galera. Pode causar explosão e tal, tá. A gente, às vezes, né, abusa e acaba usando, né, mexendo o celular no posto, tá. Mas não é correto, tá. Tem que evitar. Pode ficar aí na esquerda mesmo. E a gente vai seguir reto, mas, né, não dá pra voltar agora, né. Tem um caminhão ali que ele vai, a princípio, né, ele tá com a seta pra esquerda ali. Não sei se ele tá com a seta ou tá com o alerta ligado. Desce mais um pouquinho. Seta pra esquerda que ele tá? Então, provavelmente, ó, ele vai virar à esquerda. Então, a gente vai ter que... Olha aqui, a bíblia, primeiro. A gente vai seguir reto, tá. Então, de boa. Aí, na hora que der, né, pode seguir retão. Cruza esse cruzamento na esquerda mesmo aí, depois você troca de lado, tá. Reto. Na hora que der, ó, seda pra direita, ó, agora. Olha o retrovisor, se tiver livre, você vai trocando de lado. De boa. Aqui tem uma lombada bem próxima à esquina, já vai freando, reduz a segunda. Aí, passou a lombadinha, já faz a parada aí pra gente olhar aqui se vem carro ou não, tá. Aqui tem um sinal lá embaixo, aí ele abriu agora. Então, vamos esperar um pouco aí. Dá uma esperadinha. Tá vendo o carro? Daqui a pouco fecha, né, daí a hora que o fluxo parar de vir, aqui provavelmente fechou o sinal, tá. Depois desse carrinho, tá uma motinha querendo sair ali, ó. Na hora que ele sair, ó, provavelmente liberou lá também, tá. Não. Tá vindo um carro ainda, o ônibus acabou de sair do ponto. Vamos no aguardo. Depois do busão aqui, ó, acho que vai rolar, hein, ó. Já dá uma avançadinha um pouquinho. Aí, partiu, ó. Fechou. Agora vamos virar a próxima à direita, viu? Aí, segundinha antes da curva. Aqui tá uma descida de terceirinha. Virou em segunda, já soltou a terceira. E o sinal ali tá fechado. Já volta só no freio. Só no freio. Por último, ele vai afundar a embreagem. Tipo agora. Vai afundar a embreagem pra fazer a parada. Aí, já volta pro primeiro marcha. E agora é só aguardar o sinal abrir aqui, galera. Essa aqui já é a rua do posto, tá. Então, deixa eu ver se eu consigo lembrar quantos sinal vai dar aqui lá do posto, ó. Depois desse aqui vai ter um, dois, três, quatro. No quarto sinal vai ser o posto de gasolina, tá. Na sua esquerda, bem na esquina. Então, pra que estiver mais próximo, a gente vai trocar de lado, tá. Então, no centro, assim, na cidade, pessoal. Sempre que vocês quiserem virarem à esquerda, se programam com antecedência, tá. Porque a hora que chegar lá em cima de onde você quer virar, não tem como, né. Sempre, uns dois quarteirões antes aí, você já troca de lado. Porque no centro aí... Você vai fazer cagadinho. É, tem, mas, né, mas dá trabalho ir. Londrina, como que é um trânsito grande aí, a galera não respeita muito. Então, é complicado. Então, sempre... Com antecedência, se programar aí pra trocar de lado pra conseguir virar. Minha motinha cortando no meio, acelerando e assim, vai. Já roletou o sinaleiro ali, né. Nossa. Isso aí. Primeirinha aqui, o sinal já tá descendo, ó. Vai abrir, ó. Então, ó. Tem esse sinal. Ganhar o caminhão, né. É, depois ainda. Vai ter mais um, dois, três, quatro quartelão. Só que aqui não é toda a esquina que tem sinal, né. Tem essa, daí vai ter mais dois sinal. No segundo, que é com a Duque de Caxias, é onde a gente vai abastecer, tá. Aí a terceirinha. Faixinha de pedestre tá livre. Aqui a via de 40. Ali tem uma plaquinha de 30, porque vai chegar na faixa de pedestre, ó. Na verdade, é uma travessia elevada que eles colocaram agora. Não, é um quebra-mola mais alto mesmo. Tem uns lugares que eles estão colocando uma travessia elevada. Quebra-mola em segunda, pessoal. De boa. Segunda ou primeira. Depende da velocidade que o carro cair, né. Se você quiser passar bem devagarinho, é a primeira. É, como que tá a esquerda aí, João. Tem um carro do seu lado. Depois dele dá pra trocar, né. Mais uma, então vai de boa. Vai que liberar, você troca aí. Beleza. Aí, então, ó. Caminhão manobrando. Agora aqui, pessoal, a gente já tá no lado esquerdo, porque já tá perto do poço, tá. Então a gente vai abastecer ali. Isso aí, sempre mantendo a distância de segurança. Então passou esse sinal aqui, João, já é... No próximo sinal já é o poço, tá. Mesmo esquema. Mesmo esquema. Na entrada do pátio ali, né. A gente vai tá... A hora que chegar pra entrar no pátio do poço, primeira marcha, tá. Do sinal até chegar no pátio, talvez você engata uma segundinha, porque, né. É uma distânciazinha que se ir em primeira vai forçar muito o motor. Daí acelera, puxa uma segundinha e depois você engata a primeirinha na entrada do pátio, tá. Prontinho, né. Tá, quase foi no vermelho. Dois, duas vezes ainda. É, vai lá. Aquele caminhão ali, não sei se ele tá parado ali, João, mas parece que ele tá parado. Vamos, liga a certa pra direita. Aqui dá pra vir, tranquilo. Passou o caminhão, você já volta pra esquerda, tá. É, já é o posto ali, ó. Já vai de boa. Entra lá, atrás do corcinha. Bem devagarinho, já é. Reduz a marcha pra segunda. Pode ser primeira já. Isso. Pode ir nessa bomba aí, beleza. Bem devagarinho, né. Vira tudo pra direita. Tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo. Tudo pra direita. Corrige a linha. Aqui a traseira do carro ficou na bomba lá, ó. Já tá beleza. Chegamos no posto, galera. Então agora, ó. O João vai desligar o carro, deixa em primeira. Puxa o freio de mão. Tira a chave. E vai ter que dar a chave aqui pro frentista, nosso amigo. Luizinho. Bom dia. Esse é o Luizinho, o cara. Amigo dele. O cara. O melhor é o carro, esse rapaz aqui. E aí, Luizinho. Valeu, moleque. Então, galera. Tamo no pátio aí. Carro desligado e vamos abastecer agora. Valeu. Então, João. De boa? De boa. Galera, agora vamos sair do posto, ó. Vai dar a partida ali neutro. Vai engatar a primeira marcha. Baixar o freio de mão. E aqui, ó. A gente vai fazer uma manobrinha. Tem um caminhão na frente, ó. Então, já vai virar o volante tudo pra direita. Isso. Já vai morrer. Cuidado pro tiozinho da baile aqui, ó. Tiozinho da baile tá só no... Ele vai passar aqui no meio, tá? Aí. Sabe pra direita. Vem aqui, ó. Você vai descer, imbicar o carro e dar uma paradinha pra ver se vem carro, né? Provavelmente o sinal tá aberto. Parou total. Pelo retrovisor não dá pra mais vida. Aí tem que virar de lado mesmo, tá? Não. Vira de lado pra você olhar. Vira o pescoço pra trás lá pra você ver lá. É, agora eu acho que ele pegou. Pode andar. É isso. Tá no tio. Bora. Então, galera. Primeiro abastecido aí do... Nosso aluno, João. Vamos virar à esquerda, João. Pega lá de esquerda. Uma única aqui, pessoal. Conversão à esquerda de uma única. Mantenha o lado esquerdo da via. E fecha o lado posicionando o lado esquerdo, ó. Fechadinho à esquerda, ó. Aí. Parou, né? Aí lá tá livre, ó. Aí partiu. Aí aqui já sai direto na sua faixa de enrolamento. Lá na direita, pessoal. Burbinha, né? Seguindo a regra de circulação aí. Bom, já desenvolviu a segunda. E agora vai pra terceira. E essa aí foi a primeira abastecida do João, galera. Pra vocês verem, né? Não é difícil, né? Depende do posto, né? Tem posto que é embaçado. Fica ruim a manobra, dificulta bastante. Mas com o tempo aí, vai treinando, vai pegando gente, né? E foi difícil, João? Morrendo. Morrendo. É isso aí, galera. Tamo junto. Primeira abastecida do João aí no posto aí com a gente aí. E a gente sempre abastece, né? Caiu a aula do aluno aí que o carro tá precisando abastecer. O aluno vai pro posto abastecer. Beleza? Tamo junto aí. Valeu!